Sonho de achar de qualquer jogador, assim, né, que é flamenguista, que tem vontade de jogar. Mano, curiosidade que eu tenho sobre você. Eu esqueci, mas eu resolvi lembrar agora. Minha mente deu bug, mas voltou. Quem é o Alexandre? Quem é o Alexandre fora das câmaras? Quem é o Alexandre? Quem é o Alexandre Filho? Quem é o Alexandre... E o futuro Alexandre também, né? Não, mas eu quero saber quem é mesmo. Hoje, o Alexandre... O Alexandre em si é um cara que batalha, entendeu? Todos os dias, nos seus sonhos, nos seus objetivos, entendeu? Tenho um cara enorme por todos. Tenho um amor por todos tão grande. O Alexandre hoje é carismático. Ou se eu não sou, eu procuro sempre dar o meu melhor, entendeu? Sou prestativo, sempre procuro ajudar todo mundo, entendeu? Me preocupo com as pessoas. Às vezes eu deixo de fazer para as pessoas, entendeu? Mesmo quebrando a cara, mas ainda sempre faço para as pessoas o que eu acho que ela vai se sentir bem. Eu sempre procuro dar o melhor para as pessoas, né? Se sente realizado, sim. Em relação a ver que você correu em busca de um sonho, que foi o jogador de futebol, e Deus te proporcionou mais dois sonhos. Dois que foi, tipo que você não imaginava, mas que seria o digital influencer e o empreendedor, Xande, né? E aí? Então, hoje... Que Deus vai abrindo portas. Vai abrindo portas, mas eu ainda procuro sempre lutar e conquistar muito ainda, porque não é nada isso ainda, visto o que Deus tem feito na minha vida. Deus tem grandes planos, né? Exatamente. Eu procuro ainda sempre conquistar mais e mais, né? Então, eu ainda continuo na minha batalha, na minha luta no dia a dia, entendeu? Tenho acordo, vou para o treino, volto, faço os meus vídeos, tenho o meu dia a dia, tiro um tempo, vou à igreja, entendeu? Faço as coisas dentro de casa, porque ele também tem que fazer as coisas dentro de casa, né? E o Alexandre é esse cara, esse cara que sempre procura levar um sorriso para alguém, entendeu? Sempre procura ajudar, mostrar, prestar a ação a todos aí que quiserem a nossa ajuda e tal, entendeu? E é isso. E nunca pensou em botar uma escolinha no futebol, já que você está nessa área? Não, isso eu nunca pensei em montar nada, não. Porque acho que eu estou novo e, tipo assim, ainda quero conquistar tanta coisa ainda, fazer tanta coisa. Então, acho que isso eu não penso no momento, não. Porque eu acho que seria uma renda a mais, né? Mas também seria um esforço a mais. Exatamente. A gente já tem tanta coisa que eu procuro, tento fazer, entendeu? E a gente pensar em uma outra coisa a mais e eu vou acabar não fazendo nenhum. Então, é melhor a gente fazer, tipo... Organizar o tempo. É, fazer dois, pelo menos, que eu faço. Perfeito. E do que não fazer... Ah, você não é daquele cara que quer fazer tudo ao mesmo tempo e no fim sai uma merda. É, gente, eu procuro, eu sou bem centrado, bem focado, né? Mas é fazer o serviço bem feito do que fazer três ou quatro mal feitos. Com certeza. E por mais que eu ainda procuro tentar ajudar todo mundo, né? Eu sei que ainda por mais eu não vou conseguir, né? Mas aí eu sempre procuro ajudar todo mundo, fazer por todo mundo. Mas ainda a gente acaba... É legal, é legal isso demais. Sua relação com a família da mãe Cassinha. Como é sua relação com a família da mãe Cassinha? Deve ser com a Cateuza e com a menina. Eu amo as meninas. Inclusive, eu acho que eu vou até dormir lá hoje, né? Porque eu não consigo voltar mais para a Piraca. Porque cada hora, né? Já não tem mais condução pra lá. Eu não vim de carro porque eu não tenho. Inclusive, eu acho que... Se aqui tivesse um quarto, você dormiria aqui, de certeza. Aqui era um quarto. Eu tô dormindo num... Nenhum cubuncozinho. Entendeu? E eu vou dormir lá, inclusive lá na casa delas, né? É... E eu tenho um carinho enorme por eles. Eles sempre me acolheram lá também. Quando eu vim aqui pro Benedense, treinar, voltando lá no início, eu fiquei... Eu até cheguei a dormir lá, né? E eles têm um carinho enorme por mim também. Me amam também. Eu amo demais isso, né? E eu também amo eles, cara. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal aí, galera. E, veredito final, pra galera que te assiste, que quer se espelhar em você. Fala pra galera aí quem é, como é que o Patos... Não desistir também, né? Porque o jogador tem que sonhar, né? Larga o seu peixe, né? Larga o seu peixe aí. Gente, então... Primeiramente, eu quero agradecer a vocês, né? Por conceder essa oportunidade aqui. Eu acho que muitos queriam estar aqui, né? E muitos querem ainda vir aqui, né? É... Você vai olhar mensagem, né? Então... Graças a Deus. E eu já... Só de ter sido convidado, estar aqui pra mim já é uma... Eu sou muito grato, né? É uma oportunidade muito grande. E desejo só sucesso pra vocês aí. Espero que vocês possam conhecer... Ser conhecido pelo mundo afora aí, entendeu? Porque eu acho que ninguém pode dar nada, né? Sim. Por vocês. Ah, tá aqui um lugarzinho no interior, no Nordeste e tal. Mas um interior que é conhecido pelo mundo. Já é. Mas que também, através desse podcast, vocês podem também fazer... Isso. Revolucionar. Então, só desejo sucesso pra vocês aí, que vocês possam conquistar muita coisa ainda aí. E agradecer vocês por essa oportunidade e o pessoal que tá assistindo também, cara. Espero que... Pude agradar, entendeu? E que vocês que estiverem me acompanhando aí no dia a dia, eu possa levar carinho, sorriso pra vocês, entendeu? Levar muita felicidade, muita alegria. Às vezes eu posso dar um deslize, eu posso falar, fazer algo que não venha agradar a você, mas não é a minha intenção, porque eu sempre procuro levar o melhor pra vocês, a alegria e tal, tudo mais. E... Não desiste do seu sonho, gente. Acho que todo mundo fala isso, né? Não desiste do seu sonho. Às vezes você para pra pensar, é tão fácil você falar isso, não desiste do seu sonho, né? Mas você não sabe o que eu tô passando. Eu não sei o que você tá passando, não sei o que você enfrenta, não sei a sua luta, a sua dificuldade. Eu não sei onde você tá agora, me assistindo. Mas saiba que tem um Deus aí com você, entendeu? Tem um Deus aí que não te abandona estar com você 24 horas, cara. E se você levantar a sua cabeça pro céu ou dobrar o seu joelho na cama, conversar com ele, ele vai te ouvir, cara. E ele vai te dar alguma direção, ele vai te dar alguma ideia, ele vai te dar alguma sabedoria. Alguma coisa ele vai criar, alguma situação ele vai criar pra que possa tirar você da situação que você se encontra. Então não desista, sim, não. Não desista do seu sonho. Continue batalhando, continue lutando. Que mais cedo ou mais tarde, quando você menos esperar, alguma coisa vai acontecer, cara. Alguma situação, alguma oportunidade, alguma porta, cara, vai se abrir e você não vai nem acreditar, cara. Você não vai nem imaginar. Que massa, né? Entendeu? E é isso que eu carrego comigo, cara. Se não aconteceu nada ainda na minha vida, que eu espero, porque eu sei que tá acontecendo, aos poucos tá acontecendo, mas se ainda não aconteceu o que eu tanto sonho, é porque vai chegar essa hora. Vai chegar esse momento. E quando chegar, eu vou estar pronto, porque ele já me preparou nessa caminhada que eu tenho. Você tem isso na sua cabeça, Deus prepara também antes pra acontecer depois, né? Exatamente, com certeza. Porque não adianta acontecer uma hora e você não tá preparado, aí você é envergonhado. Eu penso assim, que Deus tem três respostas. O não, o sim e o espere mais um pouco. Exatamente. O não, às vezes a gente não entende. O espere um pouco também. Existe a gente que não entende. Exatamente. Vamos ser sinceros que a gente não entende, né? E eu aprendi uma coisa com um amigo meu que ele me falou uma palavra, né? Eu tava numa situação que eu não sabia o que poderia acontecer comigo, né? num trabalho. Ele chegou pra mim e falou assim, ó. Alexandre, sempre esteja preparado pro não. Isso. Porque quando o não vir, você está preparado. Sua visão. E quando o sim vir, é lucro pra você. Isso. Porque todo mundo o sim quer. Mas e quando chega o não, você tá pronto, você tá preparado? Então sempre esteja preparado pro não. Você não cria expectativa. Exatamente. Quando o não chegar, você tá pronto. E quando o sim vir, você tá é lucro. Mas você percebe que a vida a gente já tem não? A gente já tem. Todos os dias a gente tem um não, né? Tipo, a gente já tem. Se eu não for, se eu for, já tem um não. Se eu não correr atrás... Então eu vou lá tentar o sim. Talvez também. Né? Porque eu acho que às vezes o não, ele ensina a gente a pensar mais sobre o sim. Porque o não, quando eu dou o não, às vezes eu não tô preparado pro aquele sim, um exemplo. Se eu dasse o sim naquela empresa, eu dirigi o carro, eu não sabia dirigir. E o não foi essencial pra eu não bater o carro da empresa, ou então prejudicar.